Foi enterrado o corpo da mulher baleada durante a operação da polícia militar no complexo do Chapadão, em Costa Barros. A família da vítima afirma que ela foi atingida por o disparo de um policial. Veja. Eles matam a inocente todo dia, minha sobrinha foi executada, continuo nas costas. Não foi bala perdida não, foi executada. Além da dor, a tia de Priscila não escondia a revolta. A menina saiu da padaria com um pãozinho, copo de café na mão. Será que eles confundiram com um fuzil, com um arradinho? O corpo de Priscila do Carmo, de 35 anos, foi enterrado na tarde de sábado no cemitério de Inhauma. A mulher foi morta na última quinta-feira durante uma operação da polícia militar no complexo do Chapadão, em Costa Barros. A irmã da vítima contou que ela estava voltando para casa quando foi baleada. Ela era mãe de família, ela deixou dois filhos, ela não era traficante, ela não era envolvida com nada. A minha irmã foi morta só porque ela estava usando um casaco de capuz. A polícia militar informou que abriu um inquérito para apurar as denúncias da família. Além de Priscila, um homem identificado como Luiz Alfredo, de 28 anos, morreu e outros dois ficaram feridos. Ainda de acordo com a PM, eles tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos um fuzil, drogas e uma granada. Mas a família de Luiz Alfredo conta outra versão. Mandaram meu filho parar, meu filho parou. Mandaram meu filho levantar as mãos, meu filho levantou as mãos. Mandaram meu filho sentar, meu filho sentou. Mandaram que meu filho deitasse, quando meu filho deitou deram um tiro na cabeça do meu filho. Essa é a polícia que está aí. A polícia que mata, a polícia que faz troia, a polícia que não leva ninguém preso. O corpo de Luiz foi enterrado no cemitério de Ricardo de Albuquerque. Ele teria saído de casa para comprar pão quando foi abordado pelos policiais militares. Luiz tem passagem pela polícia por tentativa de roubo, mas segundo o pai dele, o rapaz não teria reagido à prisão. Quem deveria representar a lei e a ordem, matou meu filho. O que eu faço agora? Quem que responde pela morte do meu filho? Eles vão matar quem? Quem é a próxima vítima? No morro também mora gente humilde, no morro também mora morador, no morro também mora gente que trabalha. A gente mora numa comunidade que eles podem chegar atirando a Deus dará. Não é assim que funciona. Eles têm que pagar pelos que eles fizeram.